A segunda trava é no rodado! Senhora, parabéns pro Zamento! Recepção, Asu, boa tarde, Odara? Oi! Ah, o jurídico? Pera só um minutinho. Departamento jurídico? Ah, sim. Não, a gente pode resolver esse problema, sim. Mas você tem que falar com a assessoria de imprensa primeiro, porque senão pode dar algum probleminha aí, a gente tem que resolver. Tá? Vou te passar pra assessoria de imprensa e você resolve, certo? Beleza, eu aguardo. Falou! Comunicação? Oi! Ah, é verdade! É, o jurídico já me passou isso. Então, mas eu acho que você tem que conversar primeiro com o financeiro. Tá? Eu vou passar. Aguarda só um minuto, tá bom? Departamento financeiro? Não, 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 não foi aprovado, não. A gente ainda tá esperando a aprovação do recurso. Não, vamos aprovar. Não? Sim? Não, mas vai ter que fazer a prestação de contas. Sim? Tá bom, vou te mandar pro contábil e você ver se a prestação de contas tá ficando correta. Tá bom, só um minuto. Ah, oi. Sobre a prestação de contas? É, a gente já tá agilizando isso, sim. É, é verdade. É, mas ainda falta o orçamento. É, eu não recebi o orçamento. É, e por que você não fala direto com o nosso eletricista? É, aí você pode pedir pra ele. Tá bom? Vou passar pra ele, só um minuto. Engenheiro de gambiarria e obras prontas, falando. Opa! Ah, vou usar um monte de cabo, um monte de método, vários métodos. Não, vou medir, vou medir, vou medir. Vou mandar direitinho. Sim, do Departamento de Engenharia de Obras Prontas. Sim. Ah, isso aí você tem que resolver com a menina lá que escreve os projetos lá e coloca o valor. Sei não. Vou passar aqui, vou passar pra ela. Você resolve com ela lá. Oi, tô ocupada. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. E aí, vai?